Música Galerinha, que bom que você está aí mais uma semana, que matéria maravilhosa Espelhos E... opa Espelhos, é Vamos ver algumas representações de espelhos E alguns exemplos de espelhos, né Vamos estudar hoje o espelho plano Não tão aprofundadamente, porque é bastante conteúdo E deveria ter várias semanas aqui Espelhos côncavos e espelhos convexos, tá Professor, eu não sei o que é o nome e como funciona isso Não, tem problema, você vai entender Dá uma olhadinha, nós vamos estudar primeiro Dá uma olhadinha no espelho plano Espelho plano, aquele espelho reto, aquele espelho de parede Aquele que você está acostumado a se ver normalmente no dia a dia Aquele espelho de parede, aquele espelho do banheiro É o espelho retinho, é o espelho plano Por exemplo, olha só, o menininho ajoelhado na frente do espelho É um espelho reto, por isso que ele está se vendo perfeitamente naquele espelho É legal, né Menino ajoelhado Como que a gente representa um espelho, pessoal? Se é o espelho plano Que espelho que é o plano? Esse é reto Como se fosse aqui, por exemplo, o quadro Esse espelho plano, a gente representa ele assim, ó É uma linha Que você vai representar ele reto E a gente coloca uns pelinhos, uns risquinhos atrás Olha qual é a regra Peludinho atrás Reflete a parte da frente Então imagine que venham vários raios paralelos aqui, por exemplo A gente já viu nas aulas de reflexão E eles sairão paralelos também Isso é paralelo, acredita em mim Eles sairiam paralelos É o espelho que a gente consegue se enxergar perfeitamente Do mesmo tamanho que a gente realmente é, né A gente olha pra lá E a gente se enxerga no espelho A representação dele, então Como acabamos de ver É a representação de uma linha reta Pelinhos atrás Quer dizer que a parte que reflete é a parte da frente Ok? Fácil, né? Outro Agora, se ele não é um espelho que é plano Agora ele vai ser um espelho esférico Então dá uma olhadinha aqui, ó Esse espelho que a gente vai analisar agora Ele é um espelho esférico Esférico Você já vai entender isso aqui E esse espelho convexo também é um espelho que é Es Férico Por que um espelho esférico, pessoal? Porque ele sempre deriva de uma esfera Um espelho esférico, ele vem de uma esfera Como assim, professor? Olha só aquela bolona enorme de Natal De Natal não, né? Não é uma bola de Natal É uma bolona espelhada enorme, maior que a gente Então olha só, imagina uma bola muito grande Como se fosse uma bola de Natal mesmo Aquela bola espelhada Se você olhar o lado de fora dela Ela é espelhada Se imagine agora dentro daquela bola Você estará vendo a parte interna dela Porque você está dentro da bola Tá Enfim Olha a bolona Se você estiver dentro da bola Você estará vendo a parte interna da bola Porque teu olho não faz isso Para olhar a parte de fora, né? Então a bola, a parte de dentro Também é espelhada Bom, então nós temos espelho na parte de fora A parte de fora da bolinha É essa parte que eu vejo aqui Ó, ó, ó Essa parte espelhada E a parte de dentro Se eu estiver dentro da bolinha Eu vou ver Me ver pela parte de dentro da bolinha Porque eu estou vendo a parte de dentro da bolinha Você já entendeu? Então Esse pedaço Se eu pegar um pedaço dessa bola Imagina que eu cortei essa bola Olha só que interessante isso Essa bola É como se ela fosse isso Ó, 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 ó Ó, eu peguei aquela bolona Enorme E cortei um pedaço dela Eu fiquei com uma calota Dessa bola Olha só Eu cortei um pedaço dessa bola E esse pedaço agora Olha só o pedaço da bola Eu vou analisar ele Ele pra mim é um espelho Concordam? Essa seria a parte de fora da bolinha E essa seria a parte de dentro da bolinha Muito simples, concordam? É como se fosse uma calota Igual aquelas calotas de fuqué De fusca, de combi É, como se fosse isso É uma calota Então eu posso analisar agora O espelho pelo lado de fora Dessa calota E o espelho pelo lado de dentro Que é o espelho esférico Só que dá uma olhadinha só Quando eu estou analisando Um espelho côncavo E a gente vai gravar Essa palavrinha côncavo Perceba Eu coloquei espelhinhos Pelo lado de fora Concordam? Ó, lado de fora da bola Eu coloquei espelhinhos Quer dizer que a parte Que eu estarei analisando É a parte de dentro É como se eu estivesse olhando Daquela bolona lá A parte de dentro dela espelhada Ali o que você está vendo Nessa bolona espelhada É a parte de fora Concordam? Mas se eu olhar pelo lado de dentro Olha só É o lado de dentro Que é o lado espelhado Vejam pessoal O lado de dentro É o lado espelhado Então esse é o espelho côncavo É um espelho esférico Não é reto Não é plano Ele é esférico E qual é o lado refletivo E qual é o lado refletivo dele? Qual o lado que reflete? É o lado de dentro Então se esse lado de dentro É o lado que reflete Nós estamos falando De um espelho côncavo Espelho côncavo Tudo bem? E a representação dele É um semicírculo Assim ó Peludinho Pelo lado de fora Porque o lado que reflete É o lado de dentro Por isso que é um espelho côncavo Como que a gente pode dar Exemplos de espelho côncavo? Bom Antes de dar exemplo pessoal Outra forma de Desenhar Representar esse espelho Não parece que é redondo né? Mas as vezes aparece assim ó Aparece dessa forma aqui Tudo bem que aqui está plano Só que quando fazem isso ó Essa voltinha aqui embaixo Toma atenção aí pra você Quando fazem esse desenho Ó Peludinho atrás Reflete na frente Mas tem essa aba aqui pessoal ó Essa aba aqui Mostra que é uma representação De um círculo Eu sei que O senhor dá uma vontade De dizer que isso aqui é plano Plano é quando ele é assim ó Totalmente reto Quando eles fazem Essa curvinha aqui ó Essa aba Eles querem representar Que na verdade Isso é assim Ok? Aí você não tinha copiado ainda Volta um pouquinho E copia o formato dele Nós vamos usar Todas as vezes Essa representação Que é a representação Que mais aparece Tá bom? Pra gente ver Então isso aqui Essas duas formas É a forma de representar O espelho côncavo E o que é o espelho Convexo? Ele é um espelho esférico Igualzinho É um espelho côncavo Só que olha só Agora É o mesmo pedacinho Da bola que eu tirei Só que agora O lado que reflete Veja Os pelinhos estão Do lado de dentro Os pelinhos estão Do lado de dentro Se o pelinho tá Do lado de dentro O lado que reflete É o lado de fora ó É quando você olha Por exemplo Pra uma bola de Natal Olha pra bolinha de Natal Se você olhar Pra essa bolinha de Natal Você não tá vendo A parte de fora dela É a bundinha dela Que tá refletindo Então É o espelho convexo Dá uma olhada Espelho convexo Representamos por um semicírculo Assim E faz o pelinho Pro lado de dentro Pelinho lado de dentro Quer dizer que tá refletindo Do lado de fora Espelho convexo Pessoal É esse lado aqui Que reflete Espelho côncavo É esse lado aqui Que reflete Eu sei que você entendeu Aqui tem uma outra forma De representar Veja ó É um espelho esférico Por causa dessas abinhas Aqui ó É esférico E o lado de dentro Tem pelinho Então é a bundinha Que reflete O lado de fora É o espelho convexo Vamos ver só pra terminar Pra gente ver bem com calma Só alguns exemplos Olha só Se eu pegar aqui Exemplos de espelho côncavo Por exemplo A bunda de uma colher Olha ali a bunda da colher Ela não é arredondada? Sim ou não? A bunda de uma colher Seria exemplo De um espelho côncavo? Não A bunda de uma colher Ela cabe onde? Ó Ó É a bundinha Que eu estou vendo Então a bundinha É o espelho convexo Se eu olhar a colher Pela bundinha Uma concha Por exemplo Olha só uma concha Bem lustra Uma concha Eu olho a bundinha Da concha Eu estou vendo quem? Um espelho convexo Se eu olhar Por exemplo A bola de natal Pela parte de fora Como a gente falou A bola de natal Olha a bolinha de natal Pela parte de fora É um espelho convexo Porque é a bundinha Se eu cortar Essa bola de natal Ao meio Cortei a bola de natal Ao meio Imagina A bola de natal Era assim Eu cortei ela Ao meio Cortei ela ao meio Cortei ao meio E isso aqui É cortar ao meio E pego uma parte dessa Peguei Olha aqui A bolinha de natal Peguei ela E mostrei pra você Eu estou vendo A parte de dentro dela Ela é um espelho O que? Côncavo Olha aqui A parte de dentro Espelho côncavo Tranquilo? Olha só que interessante isso aqui As meninadas já usaram essas Pesadas eu acho que não usam muito Mas meninas conhecem bastante Esse espelho de maquiagem Esse espelho de maquiagem Se você perceber Meninas Eu acho que vocês já perceberam Ele não é reto Ele não é um espelho plano Por quê? Porque o espelho plano Você vai apertar uma espinha Por exemplo Não faça isso Mas você vai apertar uma espinha Por exemplo Pra fazer uma maquiagem O teu rosto fica do mesmo tamanho Se fosse um espelho plano A imagem fica do mesmo tamanho Sempre No espelho plano Só que nesse espelho côncavo Você vai ver uma curiosidade É muito legal Ele é abaulado Assim ó Ele é arredondado Ele não é retinho Vamos olhar o espelho O espelho de maquiagem de lado Ele não é assim Ele é assim ó Ele é abauladinho Ele é um espelho esférico E ele é um espelho esférico Do tipo Fala pra mim Se esse aqui é o espelho de maquiagem Ele é um espelho do tipo Côncavo Porque eu olho a parte de dentro É como se eu fosse uma concha Professor Sim É como se eu olhasse a parte da concha Por isso que é côncavo A parte de dentro Tranquilo pessoal A gente conheceu Alguns tipos de espelhos E como se representa Como que representa o espelho plano É assim Côncavo E convexo Ok? Nos próximos videozinhos A gente vai aprender um monte de coisa Bem curiosa e bem legal Próximo vídeo Próximo vídeo